Pai Nosso Pai, Pai, que tudo fez, que tudo faz Oh Pai, oh Pai, 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 que é força, vida, luz e paz Oh Papai, oh Paz Pai, Pai, que tudo fez, que tudo faz Oh Pai, oh Pai, 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 que é força, vida, luz e paz Oh Pai, oh Pai Tá todo mundo louco, tá tudo diferente, o rico acha pouco, a gente quer ser gente O mundo tá uma zona, é o medo da insônia, o clima tá em coma, coitada da Amazônia A filha da vizinha, nem treze anos tem, lavou a mamadeira, já teve o neném E o crime tá na moda, o carro tá blindado, a roda viva roda, o mundo tá mudado Pai, Pai, que tudo fez, que tudo faz Oh Pai, oh Pai, 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 que é força, vida, luz e paz E o cara que eu votei, caiu na CPI, jurando não roubei, quase morri de rir E o homem vai à lua, se enche de poder, a criança na rua, sem ter o que comer Tá tudo liberado, é só pirataria, tô sendo assaltado, a letra e melodia E todo mundo quer, só leva vantagem, pra meter o pé, ficar de sacanagem Tá barra, do jeito que tá, tá tudo virado de pé, mas pula Será que existe um lugar, pra gente cantar, ser feliz e samba? E o cara que eu votei, caiu na CPI, jurando não roubei, quase morri de rir E o homem vai à lua, se enche de poder, a criança na rua, sem ter o que comer Tá tudo liberado, é só pirataria, tô sendo assaltado, a letra e melodia E todo mundo quer, só leva vantagem, pra meter o pé, ficar de sacanagem Tá barra, do jeito que tá, tá tudo virado de pé, mas pula Será que existe um lugar, pra gente cantar, ser feliz e samba? Tá barra, do jeito que tá, tá barra, do jeito que tá, tá tudo virado de pé, mas pula Será que existe um lugar, pra gente cantar, ser feliz e samba? É isso aí rapaziada, temos que ter fé em Deus, porque acima de Deus, só Deus Pelo coração, que tudo vai dar certo Amém